Música Estão ouvindo esse som? É cara, se você achou que era frango fritando, você se ferrou porque é apenas o barulho da chuva caindo no meu telhado Fala galera, aqui é Deus, eu sou Oliveira e sim filhão, eu tô sem touca meu É mesmo? É? É cara, e antes que os mizinhos comecem a falar assim, meu cabelo é relaxado Na verdade eu nem entendi os comentários de uns caras falando no outro vídeo Ai cara, esse cabelo é lisado seu Cara, você tá achando que ter cabelo liso te faz melhor que alguém? Não faz não, meu Mas tá, um dos grandes motivos de eu estar gravando sem touca hoje é porque fica normalmente na frente do meu olho E isso me faz piscar demais e essa luz aqui também na minha cara faz eu piscar demais nos vídeos Então por isso que normalmente meus olhos ficam piscando parecendo uma árvore de natal Mas ok, agora vamos voltar no assunto do vídeo Sem que de um mês atrás eu trouxe um vídeo pra vocês apresentando um gripe gamepad da GameSun Que tem como você jogar em vários jogos Seria algo revolucionário porque vários jogos como PES, Battleground, daria pra gente poder jogar Eu apresentei pra vocês, algumas pessoas gostaram, outras não gostaram E ele chegou pra mim hoje e eu vou apresentar pra vocês aqui no canal Sim cara, está aqui na minha mão, vocês podem ver que a caixa tá toda amassada Que os caras do Correio amassam tudo Eu ainda vi o Tecmundo outro dia falando bem dos Correios Os caras não tem cuidado com nada da gente e eles ainda falam que é uma grande empresa Então nós vamos fazer um vídeo de unbox e eu vou mostrar vários jogos que tem como você jogar com esse gamepad aqui Vai ter o link pra vocês comprarem também, tanto na loja da GameC ou se eu achar em outra empresa também Não sei se tem na GearBash Mas antes do vídeo começar, já deixe seu like no começo do vídeo e se inscreve se você não é inscrito Mas então agora, vamos pro nosso vídeo Então ok galera, aqui está o nosso gripe, já vamos tirar aqui Tem um lá que parece que o Correio já abriu isso aqui, tá toda amassada a caixa, toda rasgada cara, é foda Vamos abrir isso aqui E aqui está o mais importante, que o resto aqui não tem mais nada, só vem isso aqui Cara, é muito simples mesmo, é muito simples, eu vou colocar aí pra vocês verem É muito simples, não tem nada demais mesmo, é apenas um gripe pra você poder colocar o celular E aqui está o analógico, que tem como você retirar caso você queira jogar também Nós vamos jogar o PES aqui, vamos jogar também um Barrel Ground rapidinho Só pra vocês verem como é que é a pegada Mas eu vou mostrar pra vocês também aqui ó Aqui tem como você colocar ele em pé caso você queira colocar o seu celular Cara, você pode colocar o seu celular em pé também Ele tem como você deixar seu celular em pé Isso aqui é bem interessante Caso você queira assistir um filme, você só tira esse analógico aqui E tem como você usar cara Eu gostei demais, isso aqui vai ajudar porque a maioria dos jogos, como eu falei com vocês Tem um analógico aqui e tem uns botões de ações aqui né cara Você pode jogar com o analógico e aqui completar as ações E ele estica também, tem como você colocar aparelhos grandes nele também Não tem como colocar tablets, provavelmente vai ser só celular E lembrando que esse gripe serve pra Android e pra iOS também Você pode usar tanto no seu iPhone ou também em aparelhos com Android Mas então vamos colocar no nosso celular e vamos jogar um pouquinho de alguns jogos Pra vocês verem como é que é foda isso aqui meu Ah galera, primeiramente nós vamos jogar aqui Drill Little Sock E vocês vão ver cara Que é direitinho, podem ver ó Funciona direitinho aqui E tá já jogando cara É bem de boa a gente jogar com isso aqui ó Controla direitinho cara Isso aqui é muito bom de você jogar Porque você não vai suar o seu dedo E o legal é que eu falei com vocês Aqui é um analógico Então qualquer jogo que tem um analógico que você possa mover do lado aqui esquerdo cara Vai ter como você jogar com isso aqui E é bem de buenas cara Ó, já chegou, já chutou Tá aí cara Golaço é muito melhor de jogar com esse controle aqui Do que você jogar com a mão também E não é só Drill Little Sock Ah, mas eu vou poder jogar só jogos de futebol? Não galera Tem como você jogar aqui também jogos de FPS também Aqui eu tô jogando standoff 2 E vocês podem ver cara Que funciona direitinho aqui os controles Claro que tem que ajustar cada um também Colocar acessibilidade melhor Mas dá pra você jogar não só ele Como os vários jogos Qualquer jogo que tem um analógico aqui do lado esquerdo Tem como você jogar usando esse analógico aqui Mas caso você queira também Você pode tirar esse analógico aqui E andar normalmente Podem ver que tem como você andar normalmente aqui no jogo Mas é coisa que você tem que configurar também Colocar sensibilidade do analógico maior Caso seja o standoff 2 mais ou menos E tem como você jogar também Sem caso você queira né cara Você pode tirar isso aqui Eu não vou arrancar aqui agora Mas você pode jogar também com o analógico caso você queira Aqui no standoff dá pra vocês verem Que a sensibilidade do analógico não ficou muita Já sem Já sem já vai de boa E tomei um pipoco E aí vocês vão perguntar AD e para jogar PES cara Funciona direitinho? Sim galera Funciona muito direito também No PES você deixar os controles O analógico livre Não for um analógico fixo Dá pra você jogar tranquilamente Pode ver que os movimentos cara É direitinho mesmo Gira a bola direitinho Dá pra jogar qualquer jogo que tem o analógico Como eu falei com vocês Isso aqui vai ser bom demais Pra jogar o PES principalmente né cara Pode pegar Podem ver que vai direitinho É tranquilo demais cara Meu jogador é muito ruim né O cara errou mil chutes ali na frente do goleiro Também jogar com isso aqui tem que acostumar né cara Porque se você é acostumado a jogar na tela Com certeza você vai sentir Uma diferença tremenda Porque a sensibilidade na tela É outra e no analógico é outra Mas dá pra você jogar tranquilo E caso que vocês queiram tirar também o analógico Eu falei com vocês tem como você tirar Mas isso aqui vai ser bom demais Pra você jogar em vários jogos cara MMORPG Agora acabou filhão Ó Chegou Passou pra um lado Passou pro outro Aceita tranquilidade cara Aceita na tranquilidade E gol E caso queira tirar Você pode tirar também E jogar normal também Que vai aparecer o seu analógico Ele simplesmente emula É uma coisa que várias pessoas vão falar AD Mas já tinha isso aí cara Já tinha esse analógico aqui Que você poderia colocar Já tinha isso Mas não tinha o grip cara Que é a pegada Você jogar com essa pegada aqui ó Com essa pegada que você tem no celular aqui É outro nível Você pode tirar o analógico E ter pelo menos uma pegada Que você vai ter uma pegada de gamepad No seu celular Que é muito mais top Agora que chega a parte importante AD Dá pra jogar barrel ground Com esse controle gamepad? Sim cara Dá pra jogar galera E é muito bom Uma coisa que eu falei com vocês Que é o forte disso aqui cara É de você ter uma pegada aqui De gamepad Isso é muito bom Não precisa de bateria também Porque você tá jogando aqui É direto na tela do seu celular Não precisa de bateria O bom mesmo É a pegada aqui E você não vai suar o seu dedo Quando você está andando Com o analógico do dedo Dá pra jogar normalmente aqui Os jogos cara Qualquer jogo que tiver analógico Você vai jogar tranquilamente E podem ver que Depois você acaba se acostumando mesmo E caso você sentir aí Você sinta Que o analógico Está com sensibilidade menor E você não conseguir ajustar Você não conseguir ajustar Você pode apenas tirar isso aqui Tirou aqui ó Você pode controlar E continuar com essa pegada gostosa aqui Que é a pegada de você jogar Com o gamepad E aí galera Gostaram cara? Eu gostei demais Sinceramente meu É muito bom Se vocês querem pra você jogar pés Pra você jogar barrel ground É bem melhor Porque a pegada do analógico Você não precisa ficar passando o dedo na tela Seu dedo não soa É bem melhor Você jogar com esse grip Agora chega a parte importante Vale a pena você comprar Esse gamepad aqui Sinceramente Pra mim sim Porque ele tem uma pegada Foda demais Que dá uma pegada de gamepad Pra você Pra você jogar os seus jogos E outra coisa também Que ele não usa A bateria já é um lado positivo Você pode usar ele também Como suporte Pra você assistir Netflix E outras coisas também Você deitar na sua cama Colocar em cima da mesa É muito interessante Ele está saindo por cerca de 50 reais Na cotação do dólar atual E vocês podem comprar No site da GameSir Caso eu ache também Na GearBash Eu deixo pra vocês o link Mas no site da GameSir Se você usar o cupom AD Vocês podem ganhar 10% de desconto E sair mais barato pra vocês ainda Então é isso aí galera Esse foi o nosso vídeo de unbox Do GameSir F1 E é muito top Eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí cara Se você gostou Deixa like Se inscreve aí Meu nome é Deus Oliveira Eu vou ficando por aqui Até a próxima Grande abraço Fui e valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho